A maior pista de gelo da Europa foi inaugurada em Moscovo. A superfície do ringue mede 20 mil metros quadrados. No total, com todas as infraestruturas que lhe estão associadas, mede quase 69 mil metros quadrados. A inauguração desta pista coincide com o aniversário da criação do primeiro ringue público de patinagem na Rússia.